A Santa Casa de Votoporanga desenvolve desde outubro do ano passado o curso para gestantes por meio de encontros mensais onde enfermeiros, doulas, obstetras e pediatras levam algumas informações importantes para este momento da vida na família e quem traz os detalhes é o repórter Luiz Roberto Isso mesmo, a ideia desse curso é oferecer informações às famílias sobre gestação, parto, amamentação e também os cuidados com os recém-nascidos Sobre o assunto eu converso agora com Sirlei Garcia Matheus, que é doula daqui da Santa Casa de Votoporanga Sirlei, quem pode participar? Gestantes e seus companheiros ou familiares, as pessoas que talvez vão acompanhar o momento do parto para esclarecimento de dúvidas, abordagem de assuntos, mitos e verdades que ocorrem na gestação e englobando todos os assuntos envolvendo a gestação, a amamentação, as fases da gestação, do desenvolvimento embrionário E como que faz para o interessado participar? É só vir até o grupo de gestantes na Santa Casa de Votoporanga O curso começa às sete e meia da noite, todas as primeiras quarta-feiras de todo mês até dezembro Tem algum custo, Sirlei? Não, não tem, é gratuito Uma excelente oportunidade para quem aí vai receber principalmente o primeiro filho que tem essas dúvidas, né? Sim, sim, é um esclarecimento de várias dúvidas que ocorrem durante essa gestação Muito obrigado então, Sirlei, pelas informações Ficam aí as dicas para você participar desse curso Você também pode fazer a inscrição pelo e-mail Anote aí, gestantes, arroba santacasavotoporanga.com.br Vou repetir, gestantes, arroba santacasavotoporanga.com.br Luiz Roberto Fileto para o TV e o Jornal Luiz Roberto Fileto para o TV e o Jornal